O candidato tá fugindo um pouquinho do assunto, mas tem uma história que tá dando medo pros pernambucanos, né? Que essa história de federalização de Fernando de Noronha, tem uma galera que tá com medo aí que queria saber tua opinião. Noronha é nosso. Tem que ser, né? Agora a gente tem que agir de maneira conjunta. Ali tem uma reserva ecológica super importante, né? Que tá sob a proteção do ICMBio, não é isso? Você me viu o termo hoje? E a gente precisa trabalhar de maneira coordenada. Não adianta trabalhar de maneira litigiosa. Fazendo um pequeno paralelo, em Caruaru tem uma briga gigantesca com o IPHAN, por conta da destruição de patrimônio histórico, que é o único tombado lá em Caruaru com estação ferroviária e tal. E a gente conseguiu construir uma relação tal, que fizemos um parque linear de 8 quilômetros lá, via parque. E a gente virou referência no Brasil pro IPHAN. Ele mesmo diz agora, quer saber como é que faz requalificação de patrimônio histórico? Vá pra Caruaru e aprenda. A gente sair do litígio e ir pro diálogo. E assim, Noronha é patrimônio da humanidade e é de Pernambuco. Agora a gente precisa ter relação convergente. Mas tu não é a favor, não. É a favor ou contra a federalização? É de Pernambuco, irmão. Gostei da resposta. É de Pernambuco. E quais são os desafios como governadora pra Fernanda e Noronha? Tem um monte. Os principais? Zeladoria. A cidade, a região, o território não se sente cuidado. Não se sente cuidado. Péssima saúde. A gente tem até a proposta de requalificação do Hospital São Lucas. São Lucas. Hospital São Lucas. A gente tem a proposta da zeladoria. Estrada, água, tratamento de esgoto. As estradas são péssimas. Eu me lembro ainda quando eu era da Secretaria de Criança e Juventude, 10 a 12, um problema forte de violência contra a criança. Fortalecimento de conselho tutelado, conselho de direito da criança, do Estado, pra poder atuar lá de maneira forte. A gente tem uma discussão sobre que tipos de tratamentos na saúde que podem ser feitos lá. E a gente discutiu isso muito. A gente tem discutido muito isso. sobre como estrutura, se estrutura, até onde estrutura, até onde é rede pra poder transportar de avião. Então, tem uma coisa de cuidado mesmo. E assim, eu fui prefeita por quase 5 anos e meio, né? E ser prefeito de um canto é cuidar dele todo dia. Você acorda e dorme sendo prefeito. O buraco da cidade é seu problema. A poda da árvore da cidade é seu problema. A lâmpada que queimou é seu. O problema da saúde é seu. Então, Noronha tem que ter um cuidado. Ali é uma cidade. É uma cidade que precisa ser cuidada como cidade. De iluminação, de aterro sanitário, de questão de água, de rua, de saúde, de assistência social, de cuidado do povo. Os ilhéus, muitas vezes, se sentem abandonados. E esse sentimento não pode existir. É cuidar. Será que dá pra um dia a galera dizer que vai conhecer... O pernambucano poder dizer que vai conhecer Fernando Noronha? Porque o pernambucano não conhece Fernando Noronha. É isso. Porque, assim, tem muita discussão sobre essas taxas, pagamento de taxas, como é que isso faz. Então, assim, nós vamos sentar com esse povo. Nós vamos sentar com esse povo. Mas tem muito a ser feito lá dentro. Um descontinho pros pernambucanos, pô. A gente paga no arroba, marca lá na Noronha. Essa questão é interessante. Eu vou interromper aqui um minuto. Você sabe que a gente discutiu isso, não sabe? Foi algo de uma polêmica danada no nosso grupo. Mas isso que o Rafa falou agora me lembrou uma situação, que era o seguinte. Minha mãe é peruana, eu morei em Cusco. E lá tem um sítio arqueológico imenso. E você tem os lugares históricos lá, as ruínas, né? Que os turistas pagam ingresso pra entrar. Mas quem é de Cusco entra de graça, não paga, né? Então, pelo menos na cidade de Cusco, e eu acho que talvez no Vale Sagrado, quem é de lá, Cusquenho, só com a identidade entra. Não que vá acontecer isso com o Fernando Noronha, mas isso que ele falou é interessante, né? É um tema que a gente tem que discutir, porque isso foi... Quem é pernambucano merecia... Ó, essa discussão foi tão forte dentro do grupo da gente no último sábado, que eu tive que dar uma parada. Gente, vamos aqui parar, respirar. Cala a boca, todo mundo! Não, foi mais ou menos. Não, eu disse assim, gente, vamos aqui. Nós não vamos brigar sobre isso agora. Nós precisamos terminar o nosso plano de governo. Nós vamos cuidar do Fernando Noronha. Mas é impossível. A gente não pode brigar no nosso time. A gente tem que encontrar a convergência. E esse era um dos temas. Que não se resolve no estalar de dedo, né? Se a gente tá discutindo aqui. Se a gente brigou no nosso grupo. Brigou num bom sentido, né? Sim, sim. Discutir, né? Discutir num bom sentido. Porque precisa ser cuidado. Exatamente. Agora vem ainda nessa questão do turismo, que é uma coisa que me incomoda tanto, tanto. Que é, pô, o turismo em Pernambuco tá parado. Não só aqui na capital, que já... Que poderia ser muito maior. Mas, pô, a gente tem o bonito, a Pedra do Rodeador. A gente tem o Vale do Catimbal. A gente tem Petrolândia. Fora as cidades que todo mundo já conhece. Petrolândia, Caruaru, Serra Talhada. Eu tô falando de turismo rural. Isso me incomoda tanto, tanto, tanto de um jeito. Porque a gente tá aqui na Recife Ordinária. A gente foi meio que descobrindo também muitos lugares que a gente nem conhecia. E aí eu vejo assim, pô, o cara tem um Vale do Catimbal da vida. Parece um Arizona aquilo ali. É lindo, é lindo. A cidade buique. Numa situação precária. O pessoal, muita gente sobrevivendo de doações. E uma cidade com potencial turístico absurdo. Imenso. E assim, não só que poucas pessoas conhecem, como a própria obra, ela é tão mal cuidada que, por exemplo, já teve casos e existem casos lá que o cara pode chegar lá na pintura rupestre e pichar. É, já aconteceu isso. Não tem proteção. Você passa assim, ó, do lado, ó, nas pinturas. Se você tiver uma malícia ali, você vai e faz um... Que já aconteceu. Já aconteceu. A sorte de uma delas é porque o negócio era tão antigo que eles lixaram e ainda tava, né? Se fosse em qualquer lugar do mundo que cuide da sua história de maneira adequada e que veja o turismo como grande potencial, ninguém chegava lá. Imagina isso na França. Não é isso. Tem um amigo meu. Mas não precisa ir pra longe, não. Tá lá em Cusco. A gente não preserva a nossa cultura nem a nossa história de maneira adequada. e a gente trata de maneira como se fosse... A Secretaria de Turismo do Governo do Estado de Pernambuco é com apêndice. É uma coisa acessória. Ela tem que ser estruturadora. A gente tem discutido muito turismo em Pernambuco. A gente tem que ser estruturadora. Obrigado.